Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. A frase atribuída a Josef Goebbels, braço direito de Hitler, ministro da propaganda nazista e um especialista na arte de ludibriar. Pois bem, ao serem presos, os mensaleiros também se valeram dessa técnica de manipulação repetindo o mantra da inocência, que tiveram julgamento político, apesar da maioria dos ministros do Supremo ter sido nomeada pelo PT, que não tiveram ampla defesa, mesmo em oito anos de julgamento, que são presos políticos, muito embora no Brasil ainda impere a democracia. Vencidos pela justiça, os corruptos querem se passar por mártires, perseguidos pelas elites, sacrificados por seu grande amor à pátria. Será que esse discurso ultrapassado convence? Claro que não. Um homem não se mede por suas palavras, mas por suas ações.